Olá, meu nome é Gabriel, sou aluno de iniciação científica do CBPF, estudo na UERJ, meu orientador é o Fernando Stavalli e trabalho com o Guilherme Félix, que é mestrando do CBPF, e o Ruben Caetano, que é doutorando do CBPF também. E o meu trabalho é sobre o crescimento do filme de Oxi-Monganese sobre o cobre. Bem, eu organizo a apresentação em cinco tópicos e subtópicos, no qual falarei sobre a motivação do meu projeto e onde ele pode ser aplicado. Na introdução, falarei sobre a STM e um pouco da cristalografia, tanto do meu substrato quanto do filme fino. No procedimento experimental, apresentaria os equipamentos usados, como fazer um ciclo de limpeza e o próximo material para crescer o filme fino sobre o substrato e o método experimental. E por fim, os resultados iriam apresentar os dados obtidos do cobre, na orientação 1-1-1, e o filme crescido de Oxi-Monganese sobre o substrato, concluindo os resultados com as perspectivas futuras. Bem, a minha motivação em estudar física de superfícies é compreender ao máximo em como os filmes são formados na interface com o substrato. Pois os mesmos ainda possuem propriedades compreensíveis, já que as propriedades da superfície são diferentes das propriedades apresentadas pelo Bulk, onde seria o volume do material. E um dos materiais interessantes para estudar as superfícies são os óbitos de metais de transição, que são chamados de TMO, do inglês Transition Metal Oxide, pois eles possuem propriedades físicas e químicas na qual os elétrons de valência preenchem orbital 3D, que são motivos para serem estudados, porque a superfície do semicondutor possui mais elétrons líquidos que possam preencher lacunas na banda de valência dos óxidos, já que estes são classificados como isolantes. E, bem, os TMOs possuem diversas aplicações, como para a energia renovável, temos na produção de painéis solar na figura 1, na introdução temos a produção de um filme da pintada na figura 2, e já no meu caso o projeto é focado na produção de energia renovável. Bem, eu uso a técnica de microscópia de mais retroportenolamento, o STN, que é do inglês Scanning, Scanning Microscope, em que ele, já no caso, tem dois elétrons de esposa entre si, e a mecânica clássica não explica o comportamento do elétron nessa situação, porque eles trabalham o elétron como uma partícula. E a mecânica quântica, o elétron acaba sendo observado como uma função de onda, né? Então, já no caso, o elétron sai de um eletrodo, atravessa a barreira de potencial, chegando em outro eletrodo, e já no caso esse efeito pode ser denominado como um efeito túnel, ou seja, quando o elétron sai de um eletrodo, atravessa a barreira de potencial e chega em outro eletrodo, uma determinada função de onda, pode ser classificado como um efeito túnel. E quanto menor a chance entre os eletrodo, o menor será a barreira de potencial. E para solucionar a equação do dimensionado de Schrödinger, já no caso temos o VZ, o E, que é a energia, M, que é a massa da partícula, H cortado e a congente Planck. Bem, já no caso, analisando a imagem, o VZ vai ser zero tanto na ponta quanto na superfície e a solução só vai ser resumida para a barreira de potencial. E fazendo a solução para essa equação e as devidas aproximações, eu vou encontrar aproximadamente esse coeficiente de transmissão, que seria a probabilidade dos elétrons tunelares de um eletrodo para o outro e a corrente de tunelamento vai ser proporcional ao coeficiente de transmissão, tanto é que ele vai se dependendo da exponencial e como os elétrons saem dos estados ocupados de um eletrodo e vão para os estados desocupados de outro eletrodo, então acaba sendo proporcional à tensão também. Já no caso, o cobre 1,1, porque geralmente usam esse tipo de configuração na literatura, e o cobre possui uma distância teratômica de 2,53 âmbions, com um parâmetro de rede de 3,58 e ele possui uma estrutura SFC cúbica de fase centrada e ao lado representa a orientação do 1,1,1. O ácido de magnésio também possui uma estrutura SFC com distância teratômica de 3,11, com parâmetro de rede 4,4 e ao lado apresenta o plano no qual o MNO cresce, que são 1,1,0,0,0,1,1,1. O corte do plano 0,0,1 é o mesmo para o plano 1,0,0,0,1,0. Tá, e o equipamento que eu uso é uma câmera de ultra-alto vácuo, em que eu tenho dois canos de putter, um para a ponta do STM e o outro para a amostra, ou eu tenho um obuxique que é um bastão que eu uso para transferir a amostra do gato de transferência, ou para o manipulador ou para o STM para fazer análise de mais, eu tenho o manipulador que é onde eu tenho o meu filamento para fazer aquecimento da amostra, tenho três evaporadores, uma de manganês, outra de cobalto e outra de prata, e eu tenho o STM para poder fazer a análise do meu substrato com o sem-filme fino e tenho a linha de gás, então eu posso colocar argono na câmera para poder fazer o processo de puttering, ou eu quero que o sem-filme coloco o oxigênio. E já no caso, para fazer a limpeza do meu cristal com o sem-filme, nós usamos o processo de puttering, que seria um desbaixo de íons, onde eu coloco argono e uma pressão na ordem de 0-6 torce, acelerando os íons em direção à amostra, e como vocês podem ver aqui na imagem, essas bolinhas de rotação em pureza, que com o desbaixo eu acabo fazendo com que essas bolinhas se desliguem na superfície. E com o processo de anílio, que seria um tratamento térmico, onde eu uso o filamento de um instânio no manipulador, acaba acelerando os elétricos em direção à amostra, fazendo com que a sua temperatura varie, se aquecendo e deixe a superfície plana, homogênea. Você pode ver que tem menos impurezas com esse processo. E o processo de evaporação, nós usamos o método de crescimento de filme por feixe de elétrons, que é o EBE, no inglês Electrum Beam Evaporation, onde eu uso a alta voltagem e aqueço o filamento variando a corrente. E na evaporadora também tem o resfriamento por água, para não superaquecer meu evaporador, monitor de fluxo e o shutter. Aqui na figura 7 eu tenho um filamento, em que ele bombardeia o meu cadinho com elétrons, aquecendo esse cadinho, e aquecendo o cadinho acaba aquecendo o meu material dentro, fazendo com que ele saia do estado de sólido para o estado de vapor, em direção ao meu substrato para fazer o crescimento do filme. E bem, para o método experimental, eu segui uma rotina em que eu primeiro faço a limpeza da superfície do cobre, com um pressão tipo de anil, depois eu verifico a sua superfície no STM, e depois eu faço o crescimento do filme de MNO, uma pressão natalizada a menos 8 porra em ambiente de oxigênio, com aquecimento de 1,5 mA e 4,5 mA de fluxo, e depois eu verifico a superfície no STM. Bem, antes de analisarmos o MNO sobre o cobre 1,1,1, foram necessários três ciclos de limpeza para analisar o cobre limpo, com a presença na figura 8, onde há visualização da sua corrogação atômica, que também é possível observar um degrau atômico de aproximadamente metade de uma monocamada, que seria 2 ângulos. E como vocês podem ver, tem regiões claras e escuras, em que as regiões claras são as regiões mais altas, e as regiões escuras são as regiões mais baixas. Vocês podem ver também na figura 9, em que eu tenho um morro ali, caindo da esquerda para a direita. E como a superfície do cobre é bastante vicinal, então acaba que a orientação no plano sempre será 1,1,1, e por possuir uma estrutura SFC, os átomos de cobre se organizam na forma geométrica de um hexágono, equilateral. E essa instituição na imagem pode ser ruído do STM ou do ambiente externo. E aqui já no caso, a gente não analisou a região naquela região onde tem uma região mais alta e vai decaindo, a gente procurou uma superfície mais homogênea para poder fazer a análise da resolução atômica. E como os átomos se organizam na forma de hexágono, então as distâncias interatômicas são aproximadamente 2,53 ângulos, na horizontal e na vertical, e na horizontal e na diagonal, perdão. E na vertical, a distância é de aproximadamente 4,38, usando a simulação no Vesta. Então a medida acaba se corroborando mesmo apresentando a distorção na imagem. O que mostra que as medidas são feitas no cobre, que são sete fatores, e o cristão não apresenta impurezas a dissolvidas na superfície. Já no MNO, foi crescido um filme na orientação 001, onde eu consigo observar essas tiras orientadas para direções diferentes, e essas tiras são defasadas em 60, 120 graus de uma para outra, por causa da reconstrução. Os átomos de magnésio são dispostos em forma de tiras, e isso já foi observado na literatura. Então pode-se observar que o filme foi crescido, foi de MNO na geração 001, com estrutura 2x1, isto é, a distância é de aproximadamente 0,22 entre as tiras. E como a colaboradora laboratória cresceu o mesmo filme, que é nas condições que eu deu a mesma coisa. E provavelmente, pelo fato da superfície do cobre estava em sinal, o filme reconstruiu dessa forma, por ser uma temperatura elevada, facilitando com que os átomos de MNO se aglomerassem formando as tiras. Nas próximas etapas, pretendemos crescer o filme de MNO em 3 a 4. E, obrigado! 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 Obrigado!